Conhece o Denô lá de Parajuru? Denô? Viu? Hum, eu sei quem é. É, é o que tem a bisbiliteira. A bisbiliteira porque ele bota dois fardos de cerveja dentro daquela moto, acredita? Debaixo do banco cabe dois fardos de cerveja. É? É. Por isso que o nome da moto dele é bisbiliteira. É? É, não, é? É, não. Pronto, é isso aí, galera, aqui. O senhor é daqui do povoado? É, daqui do Guajiru. Do Guajiru mesmo? É, foi criado do povo do Matheus. Pronto. Aqui é uma fazenda, é? É. Aqui é do Tototeiro. Ah, do Tototeiro. É. Um vinho que viveu. Hum, hum. Não, mas não que eles falam, a cara dele, ele vendeu, é que tocou, né? Pronto. É. É isso aí, galera. É isso aí, daí. Eu vou lá ver se eu encontro ele, fumando um pouco aqui do capivara. É, capivara, é. Aqui já é capivara. Por que que botaram capivara? Alguém encontraram muita capivara por aqui? É, é porque é muito... É, era um pessoal mais velho, né? Hum. Aí ele chamava o Seu Zeca, o Seu Abel, que era o pai do seu coi, e chamava capivara, né? Pois é. Capivara, acho que deve ser por conta, tinha muito negócio de mata, né? Na época dele, já que já é de geração, né? Já se aportava, aqui tinha, na mão, agostinho, agostinho. Já é de geração, né? Podia ter, é, é, é antiga. É, 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 é um chá do, uma parte dos terrenos, né? Pois é isso aí, galera. Vamos lá, XRE. Vamos chegar aqui na... Chegando aqui na capivara. Mostrando um pouco aqui da capivara. Só que quando tá em época de chuva, viu? Deve ser ruim, viu? Aqui, ó. A capivara fica logo após do... Do Ajiru, né? Bem bacana aí a visão, ó. Da ponte, do lado do outro, né? Olha aí. Capivara, o nome é capivara. Perguntei ali o... Sobre o do Matheus, mas... Já vem de geração, né? Aí... E tudo é camarão, viu, galera? Aqui é... Uma pontezinha, ó. Tudo é área de camarão aqui. Esses camarão que a gente compra no supermercado e tal. Tudo... Vem daqui dessas partes, né? Aquelas tendas ali, fizeram, que é pra poder... É pra poder coisar. É pra poder... Os viveiros aguentam mais, né? Os camarão, né? Porque aí... Vamos entrar aqui à direita. Eu acho que é à direita. No bairro Capivara. Não. Tem um caminhão-baú. Tá aqui o caminhão. Dá uma entradazinha... Dá uma entradazinha direita. Valeu! Eu acho que é ali, ó. Carinha, viu, galera? Aqui no... As capivara. Não estarei, olha só. O cara mora aí do alto. Show de bola, viu? É antiga aí a casinha. Show. Hã? Comprar limão? É limão? Quanto é o limão? Oito real. Oito real? Dois pacotes, é? Eu vou ali procurar meu primo. Na volta, quando eu passar pra ir pra casa, eu passo aqui. Pra me levar pro costalheiro. É daqueles grandes, é? É. Capivara. Capivara. Hã? Não, eu volto por aqui, mano. Só vai sair? Vai sair o seu? Ah, mas dá certo, mano. Eu vou demorar aqui ainda. Primeira direita. Primeira direita. Onde é que... Eu acho o do Enô, o pessoal que tá pescando. Capivara. O bairro Capivara. Bairro Capivara, galera. Aqui você tem acesso ao Campeste, né? Também. Tem acesso ao Campeste. O rio é pra ali. Você tem acesso ao Campeste. Tem acesso... Em direção lá, né? O sertão, né? Muito boa aqui que fizeram. Marro Capivara. Olha só. Primeira entrada. Será que é aqui que ele tá, hein? Será que aqui desce? Xiii, compadre. Será que dá certo aqui, galera? Descer isso aqui, hein? Ali é a hora de viveiro, né? Na primeira entrada. Mas subir deve ser ruim, viu? Com certeza. Ali é a capivara. Ali é a capivara. A primeira entrada. Ele falou. Primeira. Na segunda entrada. Será? 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 É isso aí, galera. Valdar XRE. Primeira vez que anda por aqui. Pela capivara. Bastante grande, viu? Pela capivara que você dá acesso ao barro vermelho, um monte de canto, né? Olha só que bacana ali. Tem uma ponte. O que é isso aqui? Onde é que eu tô entrando, meu Deus do céu? Deus me proteja. Aqui é só por causa de alguém. Não sei. Será que é por aqui? Vamos ver. Marro capivara. É isso aí, galera. Vamos da XRE fazendo aí aquele rolê, aquele aventura. Todo misturado, viu? Porque... Bem cruel. E no bairro capivara. Olha só, galera. É isso aí, galera. Mais ou menos isso. Né? Esse eu vejo meu primo por ali. De novo. Valda XRE. Se inscreva aí no canal. Dê aquele like e compartilha, galera. Show. Tamo junto. Conhecendo aí o nosso Ceará, né? Brasil. E o mundo. Bem bacana. Olha só. Esse daí é a bir dele. Olha só. Olha só quem eu encontrei. Olha só quem eu encontrei. A bis. A bis biliteira. Olha só quem eu encontrei aqui. A bis biliteira. É isso aí, galera. Essa bis aqui é impressionante. Ela cabe dois fardos de cerveja aí dentro. Valda XRE explorando aí o nosso Ceará. Bairro Guajiru. Chegando aqui na capivara. Tamo junto. E o clima de carnaval é esse, ó. Pescaria. Show de bola. É isso aí, galera. Pra você ser feliz, não precisa ter aquela bebedeira, aquela putaria toda, né, ó. Isso aqui é um lazer, é um sossego pra mente, pro corpo e alma, ó. Você pescando, só. Lazer, viu.